Bom, então vamos seguir em frente, porque eu quero mostrar a outra parte, né, que é a substituição a partir de padróis. Deixa eu limpar, eu vou colocar novamente aqui a nossa variável, para a gente poder visualizar o material com que a gente está trabalhando, e vamos à substituição. Para fazer a substituição de um padrão encontrado nessa string, a gente utiliza essa sintaxe aqui, olha, eu coloco o nome da variável, no caso é var, e utilizo a barra, a barra normal, não é a barra invertida não, eu utilizo a barra normal para indicar o padrão que eu estou procurando. Eu vou procurar o padrão RI, um padrão literal, dois caracteres seguidos, RI e I. A diferença para as outras expansões que nós vimos desse grupo, é que após a definição do padrão, eu utilizo outra barra para informar o que será utilizado na hora da substituição. E eu vou colocar XX, maiúsculo, para ficar bem claro que está sendo substituído. Então, repara que, é claro, eu não fiz o eco, por isso que deu esse erro, mas não tem problema. Então, agora, repara que MAXXA tinha um carneirinho, e ele encontrou apenas uma correspondência, tanto que ele trocou aqui. Mas, existe um outro padrão RI, mais para frente. Se eu quiser que todos os padrões encontrados sejam substituídos, aí, o que eu faço é a mesma coisa que eu fiz nas outras expansões. Eu dobro esse símbolo aqui, esse carácter, no caso é a barra. Dobrando a barra, a gente vai fazer com que o shell substitua todas as ocorrências do padrão pela string que eu definir. E, no caso, eu tenho MAXXA, tinha um carneirinho. Então, essas são as substituições e as remoções de padrões em uma string que está sendo expandida como parâmetro. Eu vou limpar novamente o terminal, porque agora a gente vai ver outro tipo de expansão.